O texto prossegue e o texto fala, abre uma digressão no versículo 19, há no versículo 18 então essa visão, para que haja um relacionamento realizador, é necessário que o casal entenda essa distinção, as mulheres devem entender que são auxiliadoras e devem realizar essas funções com vigor e com orgulho santo, porque é uma função nobre, os homens devem entender que são líderes na casa, não devem abrir mão dessa posição de líderes da casa, isso está presente aqui nesse texto e um relacionamento completo envolve isso, eles também devem entender que são iguais, no sentido ontológico, eles participam da mesma substância da humanidade, são humanos igualmente, e por isso não deve haver desprezo um pelo outro, o texto do versículo 19 fala, vendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais, há uma digressão aqui, agora ele começa a falar sobre a criação dos animais, por que ele vai falar isso? Para valorizar a mulher, o que vai acontecer agora? Agora, o autor vai narrar a criação dos animais, para mostrar que entre os animais, ninguém poderia suprir a necessidade do homem, ou seja, o texto está mostrando que as mulheres são mais importantes do que os animais, você vai dizer, mas eu sei, já sei, é claro, você sabe, mas em sociedades antigas, pelas quais o livro de Gênesis passou, e entre as quais o livro de Gênesis nasceu, era importante afirmar isso, as mulheres não são animais, as mulheres não podem ser classificadas no mesmo nível dos animais como a sociedade sem Deus as consideram, como objetos, como coisas, como gado, não. As mulheres devem ser vistas como criaturas de Deus, feitas da mesma substância do homem, e portanto desfrutando da mesma dignidade do homem, e é a partir daí que nós devemos realçar a ética do relacionamento matrimonial. Eu estou dizendo isso para vocês porque, em virtude, e agora mencionando um outro problema, falei sobre o feminismo que marca a mentalidade do mundo moderno, mas agora olhando para uma outra filosofia moderna também, que é o evolucionismo, nós, todos os seres humanos, são animais. Nós somos todos animais. Quando eu era, quando as meninas, minhas filhas eram pequenas, nós assistíamos um programa infantil chamado Zubumafu. Eu não sei quem lembra esse programa, o Zubumafu. O Zubumafu era um lêmuri. E havia uma musiquinha no começo, porque o lêmuri, ele explicava os bichinhos que havia na floresta, mostrando como que era a vida deles, as suas características, tudo mais. Esse era o Zubumafu. O nome até é feio, né? O Zubumafu, mas eu guardei esse nome. Enfim. Minhas filhas gostavam de assistir. E quando tinha a música de abertura do Zubumafu, ele cantava assim, somos todos animais. Aí continuava a música. Somos todos animais. E as minhas filhinhas lá cantando, somos todos animais. Eu olhava aqui, peraí, como? O que é isso? Elas cantando lá, somos todos animais. Fazendo coro em casa. Somos todos animais, né? As orelhinhas já pontudinhas, os dentinhos já crescendo, as garrinhas já, né? Somos todos animais, né? E se o papai não entra na jogada, ia virar bicho mesmo. Ia virar. Se a cinta não come solta em casa, vira bicho mesmo, né? Então, comer o solta vai virar gente. Animal não era, não. E tinha que aprender a ser gente. Enfim. O fato é que essa é a filosofia que é implantada na cabeça dos pequenininhos desde cedo. Somos todos animais. E se nós somos todos animais, então nós podemos buscar no mundo animal padrões éticos. Se você vai dizer, não, isso não é possível. Sim, é. E fazem isso. Nós vemos isso na mídia, vemos isso na boca das pessoas. As pessoas buscam padrões éticos para o casamento no mundo animal, no zoológico. Então, o discurso é o seguinte, olha, observe os animais. Os animais, eles não são monogâmicos. Os animais, eles se relacionam, os machos se relacionam com várias fêmeas. Isso é natural. E as fêmeas se relacionam com vários machos. Isso é natural. E elas têm filhotes de vários machos. E assim caminha a natureza. Não há problema nenhum com isso. E nós somos animais também. Então, nós temos que aprender a ética da natureza. A ética do zoológico. A ética da floresta. Somos todos animais. Vamos aprender, então, com esses animais. Eu tive um amigo, durante os meus tempos, de acadêmico de direito. Ele era infiel à esposa. E estávamos tendo aula com um padre sobre ética. E o padre falando sobre a ética matrimonial. Os irmãos sabem que a ética matrimonial na igreja católica é muito elevada. Pelo menos era. Agora, com a elevação do padre Chiquinho, tudo desabou. Porque o papa Chiquinho acabou com tudo. A ética matrimonial na igreja católica está indo para o ralo com esse maluco aí que só diz tolices. Uma atrás da outra. Mas, em outros tempos, a ética matrimonial na igreja católica era muito elevada. E o padre, ali era uma faculdade católica, ele falava sobre o casamento. E um amigo meu se levantou e dizendo, olha, não, mas note bem. O homem é um animal que não é fiel. O animal fiel é o pinguim. Se você olhar o mundo animal, o pinguim é fiel. Eu olhei para trás e falei, você já assistiu Batman? Se é para se basear em tolices, então vamos em frente. É para o mundo animal que você olha para construir sua ética? Ok, vamos em frente então. Vamos em frente. Só que não vamos ser seletivos. Vamos acolher toda a ética animal. Você sabia que no reino animal há assassinatos? Que há mães que comem filhotes? Que há mães que abandonam filhotes defeituosos para morrer? Vamos seguir a ética animal? Vamos em frente? É natural. É natural a mãe devorar filhotes? É natural a mãe e os pais abandonarem filhotes defeituosos? Isso é natural. Está na natureza. É a ética da floresta. Vamos em frente? Vamos abraçar essa ética? Aí os evolucionistas param. Nesse momento não. Eu vou abraçar a ética naquilo que é conveniente à minha imoralidade. Os gorilas têm várias... Como é que é o feminino de gorila? Várias gorilesas. Então eu também vou ter várias mulheres. A ética natural, desde que conveniente para mim é a imoralidade. A grande verdade, o texto mostra, é que há uma distinção entre o casal humano e os animais. E a ética matrimonial deve ser construída sobre a realidade de que não há um correspondente no universo criado por Deus que possa substituir, em aspecto nenhum, a pessoa que está ao meu lado. Eu não posso me relacionar com a minha esposa ou não posso me relacionar com o meu cônjuge olhando para os macacos, os pinguins ou os cachorros. Não. Eu devo me relacionar com o meu cônjuge, levando em conta a grande dignidade da qual nós dois partilhamos como imagem e semelhança de Deus, participando da mesma natureza humana, que é elevada a categoria de santa, de digna, pela razão do próprio Criador ter nos criado assim. E aí sim a minha ética matrimonial poderá ser construída, não olhando para ratos, macacos e morcegos por aí afora.